Precisa cuidar da nossa saúde emocional, o que a gente percebeu é que as pessoas que já buscavam fortalecimento da sua saúde emocional tiveram menos impacto. Mas de modo geral a pandemia aumentou sim os casos de depressão e de ansiedade. Uma coisa interessante, Juliana, é que além disso, da própria pandemia ter trazido, até por esses fatores que você falou, dificuldades financeiras, às vezes o medo de ficar doente, o medo de perder pessoas próximas, o que a gente está observando neste momento é que o pós-Covid, as pessoas que tiveram Covid, também tiveram aumento de ansiedade, de depressão e que a gente está questionando aspectos até orgânicos também com relação a isso. A gente já vinha mostrando pesquisas e estudos, mostrando que as pessoas estão ficando cada vez mais ansiosas. A gente tem o uso de tecnologia, de aparelhos celulares, redes sociais, isso faz com que as pessoas fiquem ali recebendo estímulos o tempo inteiro vira até um vício ali mexer no celular e nunca se falou tanto em depressão. O grande mal desse século, dessa geração, são pessoas ansiosas e também pessoas com depressão. Imagina depois que veio essa pandemia. Mas acho que quem mais sofreu, né, doutora, com isso, a pandemia tirou da gente as presenças tão especiais, da vovó, do professor, do coleguinha da sala de aula. Então eu acho que quem mais sofreu com isso e está sofrendo ainda são as crianças, né? As crianças têm um poder de adaptação muito grande. A gente observa que elas se adaptam às vezes mais do que os adultos. Só que igual você falou, essa questão da falta de atividades sociais, falta de interação com os amigos, as crianças reclamam de não poder abraçar as pessoas. Então tudo isso afetou sim também a qualidade de vida das crianças. Doutora, me responde uma pergunta aqui. A gente tem, eu tenho dúvidas sobre isso. A ansiedade, ela vem sempre acompanhada do medo? Por exemplo, a gente não sabe se agora é mesmo o repique da segunda onda, se vem uma terceira onda, se eu vou perder alguém da minha família, se eu vou pegar a doença. Isso gera ansiedade? O medo e a ansiedade, eles estão atrelados? Esse medo de ficar doente, de perder as pessoas, ele está diretamente ligado à ansiedade. Os dois vêm juntos. Outros medos, não. Geralmente também pode ter ansiedade sem medo. A ansiedade é uma forma irreal da gente tentar controlar. Então a pessoa que tenta controlar o futuro, a pessoa que tenta controlar o outro, a pessoa que tenta controlar as circunstâncias, não ficar doente, não perder pessoas, esse desejo real de controle é que amplia a ansiedade. Até porque ninguém dá conta de controlar nada, né? A gente tem que tirar isso da cabeça. A gente faz a nossa parte e o resto Deus cuida. Agora, doutora, a pessoa às vezes acha assim, ah, o fulano diz que está ansioso, está com frescura. O fulano está com depressão, está com frescura. O que que de verdade a ansiedade provoca nas pessoas, na saúde das pessoas e até para a família também da pessoa que está ansiosa e com depressão é muito difícil, né? É, a gente tem buscado informar cada vez mais. As pessoas precisam de informações porque, para a gente não pensar que é frescura, igual você disse, a ansiedade e a depressão não são escolhas. A pessoa não escolhe ser ansiosa, não escolhe a depressão. Então, a gente precisa respeitar. E para respeitar, a gente precisa conhecer um pouco mais sobre isso. E como que a gente pode fazer para controlar, por exemplo, uma crise de ansiedade e até mesmo ajudar alguém em casa ou alguém da família, algum amigo que a gente sabe que passa por esse problema de ansiedade e depressão? O que que existe hoje de melhor que a pessoa pode fazer? Dicas simples e até medicamentos muito caros, né? Juliana, a ansiedade, ela varia o grau, né? Desde uma simples ansiedade até um ataque de ansiedade. Então, o que que a gente pode fazer? Para prevenir a ansiedade, a gente precisa sair desse ritmo que você disse, onde a gente só fica acelerando as ações, acelerando o pensamento, com muita informação, muita tecnologia. Quanto mais presente a gente tiver, a gente fazer atividade física, procurar atividades de lazer, descanso, tudo isso previne a ansiedade. Quando você perceber que está mais ansioso, volte-se para o momento presente, a respiração ajuda imensamente a gente respirar, se conscientizar da respiração. Em casos mais fortes, a gente precisa de medicação, de auxílio médico e aí a pessoa que está acompanhando essa pessoa nunca pode falar calma, calma não adianta nada, né? A gente pode falar, vamos respirar, vamos voltar para esse momento, vamos observar o que tem aqui ao nosso redor, nossa, olha para aquela árvore, vamos olhar para o céu. Trazer a pessoa para o momento presente pode ajudar, mas não pensando que é simples. A gente vai auxiliar e se for necessário vamos encaminhar para um médico, para um pronto-socorro.